Olá, meus amores! E aí, vamos de make hoje? Vamos de make bafônica pra você curtir aí os jogos do Brasil toda no clima? Bora! Fiz essa make aqui, gravei essa make aqui, gente. Olha, muito simples. Não tem motivo de vocês não curtir aí, não comemorar esses jogos aí do Brasil, né, da Copa, sem tá maquiada. Gente, super simples, tá? Super simples. Só usei duas coisinhas, que é os pigmentos e o primer, gente. Só isso pra fazer essa maquiagem aqui. Olha isso, gente. Bafônica. Usei as três cores, o verde, o amarelo e o azul, tá? Coloquei esses cílios, mas você colocar bastante máscara já vai ficar perfeito, tá bom? Então, quero convidar você a assistir agora essa make super fácil, super simples. Olha, vocês vão adorar. Não tem motivo, mulher, de você não arrasar nessa copa, tá bom? Um beijo e vem comigo. Vamos lá, vamos começar então. Esse olho já tá pronto, já coloquei os cílios, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Acabei de colar os cílios desse. Então, vamos lá. Gente, vai ser bem simples. Eu vou usar três pigmentos, tá? E eu vou pegar um pincelzinho assim e vou passar um corzinho de terra, ó. Aqui, marcando o meu côncavo, tá? Ó. No caso, eu tô usando esse daqui, sem brilho nenhum, essa palhetinha, tá? Só pra dar uma marcadinha no meu côncavo aqui, ó. Ó, tá? E aí eu venho com um primer pra sombra. Esse primer é da Mary Kay, gente. Eu pego um pincelzinho aqui, ó. E aí eu aplico bastante. Esse aqui eu posso colocar bastante. Toda a minha pálpebra móvel. Ó. Pegando todo o meu globo ocular. Se você quiser passar uma sombra da cor que você vai usar por baixo, gente, pode passar. Fica à vontade, tá? Eu aqui eu não passei, mas pode passar. Vai ficar bem legal também. Ó. Passo todo o meu globo ocular. E aí eu aproveito e passo aqui, ó. Rente os meus cílios. Ó. Meus cílios inferiores, tá vendo? Ó. Ó. Agora eu vou usar, primeiro, eu vou usar o amarelo, tá? O pigmento amarelo. Pego o pincelzinho. Gente, pigmento é bom você depois fazer a pele, porque pigmento sempre cai, né? Então, e vem, ó. Opa, aqui, ó. Aplicando com batidinhas. E o processo é devagar mesmo, tá? Ó. Aqui eu coloquei até o meio do olho, né? Até metade do olho. Ó. Sempre batendo. Agora eu pego o verde. Tá vendo? Mesmo com o primer, segura bem o pigmento. Será que vocês estão vendo bem aí, gente? Ó. Ó. E vou aplicando, ó. Aí quando chegar aqui, eu procuro colocar bem certinho, pra ficar certinho aqui, assim, ó. Ó. No verde aqui, pra fazer a divisãozinha, eu passo um pouquinho mais, ó. Tipo, por cima. Tá vendo, gente? Ó. Agora eu venho com o azul. Aí eu pego com o pincelzinho já, assim, em pé. E vou, ó. Ó. Bem abaixo dos cílios, gente, ó. Até dar uma afastadinha nos cílios. Ó. Eu não passei máscara nesses cílios, tá? Pra deixar. Pra não entrar dentro do olho, porque irrita, tá? Então, ó. Bem abaixo mesmo, na linha d'água, ó. Bem abaixo. Aí eu volto com aquele pincelzinho, com o marronzinho, e ó. Ó. Vendo, gente? Ó. Aí eu vou pegar esse branquinho aqui, com outro pincelzinho. Vou pegar esse branquinho, pra passar abaixo da minha sobrancelha. Pra dar uma erguida, né? Dar uma iluminada, abaixo da minha sobrancelha. Ó. Pego meu delineador caneta. Vamos passar. Aqui eu pego mais grosso. E aí eu vou fazer o delineado gatinho. E, gente, praticamente tá pronto. Agora vamos colar os cílios postiço. E eu já volto com o resultado final pra vocês. Super simples, né? Não? Super simples. Falei pra vocês que seria muito simples, né? Prontinho, gente. Vou esperar secar. Eu vou passar mais máscara. Enquanto isso, eu vou usar o meu batom. Eu vou usar esse show aqui, da Eudora. Esse daqui, gente, é o mate nude caramelo. Tá? Eu vou colocar um nude mesmo. Ah. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. E aí, prontinho, gente. A make está pronta. Agora eu vou usar minha máscara. Também vou usar essa da Soul, da Eudora. Tá? Eu não vou passando cílios inferiores. Tá? Que a minha intenção é só... É... Deixar os cílios assim mesmo. Pra não... Não mexer na cor, né? Do azul. Que já não é aquela azulzão. Então, já... E aí, gente? Aprovaram a make? Super fácil, né, gente? Fala sério. Muito fácil. Muito fácil fazer essa make, né? E, gente, não cai. Porque como eu faço colocar bastante primer, não cai. Os brilhos não caem, ó. Não cai. Fica bem fixo mesmo. E dá pra aproveitar aí. Agora coloca bandeirinha, coloca roupa do Brasil e vai curtir, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha pra mim, que é muito importante. Se inscreva no canal, tá? Me segue nas redes sociais. O meu Instagram é nem de braga, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!